O que é isso? O que é? O que é isso? É só colocar a mão. A mão é cauda. E aí E aí E aí E aí Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Paca o seu palco. Mãe, Mãe, Mãe! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí mesmo, apenas um de peça apenas um para o pão apenas um para a loja apenas um para o pão apenas um para a loja apenas um para a loja O que é que você está dando a ver que isso é algo popular? Seуй a ensatada lolol Que coisa é? �� O O O Aqui é a pirca Não é só ficar aqui Neste lugar, o que está fazendo? Os fãs não são mais não estão ficando A CIDADE A CIDADE A CIDADE Ficou o que é? Não, 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 não. E quem vai fazer antes? E quem? Olá, barbado. Caico. E pizza. Vici, na 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 ne, na 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 Che se na 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 Krasnato, hino tava chorando gravando coro Choro Em cori e mato somos Vici, em cori e mato somos se vi O que eu a gente bateu? ... 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 pra gente, melhor raphavão é DUNHO! Gordo! E aí, tem uma delíça! Vliannardova! Vliannardova! E aí, tem uma delíça! E aí, um dosíça... Vliança de um papo e de um papo de uma delíça, O que você pôde? Você funciona? Você não pôde! Você não pôde! Você vai ficar no quebra! Você não pode falar... Cafú. A café... Eu já pôde Vem Lepur, mas... O que quer dizer? Porque você já pôde Vem Lepur, a gente já pôde. Você não pôde, não é? Não pôde! Mas você pode falar? Nossa senhora, você pôde! André, você... Vamos fazer um dos! Por favor, dígatais... Como é que você está aqui? Tem uma olhada de melhâta. Uma olhada de melhâta. Tem de melhâta de melhâta. Tem uma olhada de melhâta. Eu tô com esse o som pão, não deu tempo. Tem estava olhada de melhâta. Vamos no... Vamos para fazer... Vamos fazer pânica. Eu estou fazendo... HAHAHAHA Inca no jhovue stvalo Oda Ben ho, filho dele HAHAHAHAHA No Mas... Anato Vestejka Açapka Prosiga No na cano zouto Japonskan No 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 Semale Anato Anato Vestej na cano kajača Romane